Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem aí? Olha só o que eu tenho. Muitas bases. Tudo da Shiglam. Vou te mostrar nesse vídeo o meu top 4 de bases da Shiglam. Em ordem do que eu menos gosto, ao que eu mais gosto. E aí eu vou te ajudar, caso você tenha dúvidas sobre essas bases antes de você comprar. Aí você vai estar fazendo o que? Aumentando, curtindo e compartilhando esse vídeo. Já que eu vou estar te ajudando nisso, né? Estou dando aqui uma consultoria pra você. Então é o mínimo que você faz por mim. A Shiglam me convidou pra mostrar pra vocês esse top 4. E o mais interessante de tudo é que são bases muito diferentes umas das outras. E aí eu vou falar pra vocês qual que eu acho que vale mais a pena. Principalmente pra cada tipo de pele, sabe? Inclusive eu tô usando uma dessas bases, que essa daqui é a minha favorita. Então você vai ter que ficar até o final pra saber qual que é essa daqui. Como sempre eu faço, vou deixar o site da Shiglam aqui na descrição do vídeo. Os links, as ideias de referência, tudo que você precisa. Sempre que eu falo da Shiglam, principalmente sobre bases, que eu acho que é uma coisa mais delicada. Até quando a gente fala de produtos de pele. Eu recebo muitas perguntas e dúvidas. Se são produtos que fazem bem também pra nossa pele, né? Se agride, como é que é a tecnologia. Então vou falar isso também. Lá no site mesmo vocês podem ver que tem todas as informações. Então, por exemplo, se você tem alergia a alguma coisa, você sabe o que que você tem alergia? Aí você pode ir lá no site, nos detalhes, que tem todos os ingredientes. Eu sei também que a Shiglam chama muita atenção pela qualidade versus valor, né? Porque normalmente é um valor acessível, digamos assim. Não é aquela coisa de uma base ser 10 reais. Mas chega aí a uns 35, 40 reais, dependendo da base. Porque não é só o produto ficar bonito na pele, mas é também o que ele pode fazer de benéfico ou maléfico pra essa pele, né? Desde que eu fiz a primeira parceria com a Shiglam, que eu tive contato com os produtos deles, vai fazer um ano. Então, é onde eu tenho experiência com a marca. Eu uso todos os tipos de produtos, seja de pele, de olho, de sobrancelha, de cílio, tudo. Vocês têm acompanhado aqui durante esse tempo, né? Podem ver que eu continuo usando. Nunca aconteceu de me dar alergia. É muito particular, tá? Tenho desconfiança que eu tenho rosacea. Então, minha pele sim, uma pele sensível. E nunca aconteceu isso. Não é porque eu tenho uma parceria com a Shiglam, né? Quando eu trago aqui publicidade e tal, que eu continuaria usando o produto, sei lá, se ela fizesse mal pra minha pele. Isso não existe, não tem como, né? Então, vamos lá. Vou começar com o produto, com a base, que eu menos uso. Eu já tenho resenha completa dessa base aqui no canal. Então, você pode ir lá pra você ver o que eu acho. Mas também, leve em consideração que aquela resenha é muito de primeiras impressões, né? Agora, já tem um tempo que eu fiz aquela resenha e que eu tenho usado esse produto. Mas, infelizmente, não é um produto que eu uso com muita frequência. Porque, como eu falei naquele vídeo, eu já desconfiava que eu não ia usar muito com o propósito, com a proposta, na verdade, que tem essa base. Que é uma base em pó, né? Eu sabia que não ia se adaptar tão bem a minha pele pra eu usar com frequência. O site da Chiglan, você pode ler ali na descrição, que tá escrito que a base em pó tem um foco suave de controle de óleo. Apresenta uma formulação sem talco, enriquecida com manteiga de karité natural e óleo de semente de jojoba. E remove o brilho enquanto faz sua pele parecer suave e sedosa. Aí também tem escrito benefícios. É isso que eu gosto bastante do site da Chiglan, que tem tudo escrito lá. Sem álcool, vegano, sem fragrância, sem glúten, sem parabéns. Tem a aparência mais suave, alta cobertura. Aí só a textura, como eu falei, é em pó. E tem também ali os ingredientes. Que daí você pode ir lá no site e ver direitinho, porque é uma lista enorme. Eu acho a embalagem dela super boa, compacta, resistente. Ela tem um compartimento aí que vem com uma esponjinha pra você aplicar, o que eu acho incrível também. Tem até espelho. Eu gosto de usar essa base como pó mesmo, não como uma base em pó. Normalmente esses produtos, que são dois em um, eu já falei isso algumas vezes. Mas a minha opinião é na praticidade. Então não é um produto que eu vou entregar a minha confiança ali pra fazer uma bela de uma maquiagem. É uma questão de ser funcional. Então eu preciso viajar, eu preciso sair. Eu quero levar pó e base e um monte de coisa. Eu posso levar esse daqui que tem dois em um. Não vai me ocupar espaço, quebra galho. Pra mim é assim. Tem gente que vai amar isso daqui, principalmente em tempelha oleosa. A minha pele, ela é mista. Principalmente agora que tá muito calor aqui. Tem umas regiões, ó, que dá pra ver que tem um brilho. Umas regiões que fica um pouquinho mais oleoso. Mas tem outras regiões que fica bem sequinha. Eu acho que ela cumpre a proposta dela sim. De dar esse acabamento soft, pra mim parece até um Photoshop. Principalmente pra câmera, pra foto, pra vídeo. Ela deixa um efeito blur muito interessante. Também acho que segura a oleosidade. O problema é que como ela tem uma cobertura mais alta, ela tem tendência também a dar uma acumulada. Por isso que eu sempre indico, opto e prefiro pó solto. Enfim, que seja com uma partícula bem fininha. Que tem o papel só de selar, pra segurar a sua maquiagem. Controlar a oleosidade que seja, entendeu? Porque daí ele não vai acumular. Esse daqui eu já acho que dá uma acumulada. Então, como eu tenho usado ele? Na região da olheira, quando eu quero maior cobertura. Para minha pele, normalmente, com base, com corretivo. Faço ele na região da minha olheira. E depois, sela minha pele com um pó bem fininho. Pra me trazer mais cobertura. Mas não pra substituir a minha base. É isso que eu acho. Eu estou em bastante dúvida agora. Esses três aqui. Terceiro lugar. Deixa eu pensar. Tá com dor no coração. Eu vou colocar esse daqui. Eu também já gravei conteúdo. Mas não foi aqui pro canal. Foi pro shorts. E pro Instagram. Do TikTok. Essa é a base. Embalme. Eu amo. Tá me cortando o coração. Mas vocês vão entender o porquê. Na descrição, a proposta dela é a seguinte. Obtém alta cobertura e uma aplicação instantaneamente impecável. Nossa fórmula exclusiva não gordurosa. De longa duração. Adotando um sistema de emulsificação de óleo em água. Que adere a pele com uma consistência fina. Tem escrito aqui os ingredientes ativos. Ela tem tudo pra manter sua pele hidratada. Aí tá ali nos benefícios. Que é sem álcool. Que é vegano. Sem glúten. Essa textura em balma é muito interessante. Parece que você tá usando um hidratante ali na pele. Ela tem uma espalhabilidade muito boa. Realmente rende, sabe? Eles aconselham passar com esse pincel aí. Que vocês estão vendo. Que também é da Shiglam. Língua de gato. Que eu não gosto muito. Porque essa base. Eu acredito que você ainda assim. Tem que dar um acabamento com a esponja. Pra ela não ficar marcada. Eu acredito que com esse pincel. Deixa um pouquinho de marca das cerdas. Mas realmente. Uma pinceladinha. Você consegue passar em todo o seu rosto. Óbvio que assim. A cobertura fica um pouco mais leve. Mas. Fica com um acabamento lindo. Que eu gosto. É um acabamento mais de glow. Mais hidratante. Eu entendo. Quem tem pele oleosa. Pode incomodar com essa coisa glow demais. Eu acho que se encaixa mais com uma pele mista. Seca. Até normal. O defeito dela. É que ela transfere. Como quase toda a base hidratante. Mas assim. A marca não diz que é uma base que não transfere. Sabe? Então. A gente tem que ficar atento a isso. Se não estiver falando. Intransferível. Ou resistente a água. É que provavelmente ela transfere. Então fique atento com isso. Principalmente por se hidratar de uma base hidratante. Ela também aceita a segunda camada. Que eu acho muito interessante. Então assim. Você pode construir camada. Não tem problema. Ela não desfaz. Ela não sai. Realmente. Só a transferência que deixa a desejar. O jeito que eu encontro de usar essa base. É selar. Com pó bem fininho. Só mesmo. Para ajudar na minha transferência. Que é na verdade não transferência. Ela também é indicada. Para quem tem pele sensível. Como é a minha. Outra coisa que eu ia falar. Outro defeito. Na verdade. É a quantidade. Que tem no produto. Só que eu acabei de ver. Que eles aumentaram. Provavelmente. Eles receberam esse feedback. Em negativo. A quantidade que vem. Eu tenho uma aqui. Antiga. Aqui diz que tem. 15 gramas. E essa outra aqui. Pelo jeito é atualizada. Mas eu acredito que a fórmula é a mesma. Tem 23 gramas. Se vocês forem reparar. Toda hora. Lança. Relança. O mesmo produto. Embalagem diferente. Mas sempre tem um porquê. Eles melhoram a fórmula. E eles estão sempre olhando. O que o pessoal está falando. Na marca deles. Isso é muito bom. Agora temos essas duas aqui. Que eu já mostrei também em vídeo. Em algum vídeo de recebido. De Dash Glam. Agora também já usei mais vezes. Eu posso falar com mais prioridade. Em segundo lugar. Essa daqui é hidratante. E essa daqui é mate. Qual vocês acham que eu escolhi? Em segundo lugar. A mate né. Por motivos óbvios. Que minha pele não é tão oleosa assim. Pra eu preferir uma base totalmente mate. Só que assim gente. Essa base é incrível. Se você tem a pele oleosa. Pode ir tranquilinha. Entendeu? Como eu falei. A proposta dessa base é mate. Eles dizem aqui na descrição. Que é uma base long lasting né. Então tem longa duração. E diz também que ela é respirável. A mistura dela é fina sabe. Então não é aquela coisa pesada grossa. Aí ó. Preste atenção. Ela é a prova d'água. A prova de suor. Tá falando que a fórmula é livre de fragrâncias. Repletas de ingredientes. Que não obstruem os poros. Ela oferece um acabamento semi fosco. Que é o que eu mais gosto dessa base. Então ela não deixa totalmente a sua pele mascarada. Sem nenhum viço na sua pele. Porque quando a gente fala de uma pele com viço. Não quer dizer uma pele oleosa. Porque a gente tem que ter um viço naturalzinho na pele. Então por isso que eu sempre indico pra quem tem pele oleosa. Soft matte. Uma coisa assim mais confortável na pele. Ela fica um glowzinho assim mais natural. Nada oleoso. E aí os benefícios são sempre basicamente os mesmos. Que é vegano. Essa daqui é sem fragrância. Sem glúten. Sem parabenos. Sem talco. Jovem de suor. Então a textura dela é essa daqui. Que ela é líquida. Mas não é fluida. Ela não chega a escorrer muito na pele. Mas a espalhabilidade é muito boa. Na verdade com um pump. Você consegue assim. Mais do que o suficiente. Esparar em todo o seu rosto. E deixa uma cobertura ótima. Meio pump eu acho ideal. Assim. Pra você ter uma coisinha leve. Aí eu vou falar pra vocês. A minha mãe tem pele oleosa. Eu tava na casa dela nas férias. E ela usou muito essa base aqui. E ela amou. Que ela é do time. De que não aguenta ficar passando base. Matte. E não ser o suficiente. Você ter que passar pó por cima. Ela gosta só de matte. Que dura o dia inteiro. E minha mãe usa base assim. Todos os dias. Durante o dia inteiro. Num ritmo assim. Pegado. Entendeu? E ela gostou muito. Deixa um acabamento bem bonito. Acho que ela entrega totalmente ali na proposta. Essa não transfere. Então é uma base que quando eu uso ela. Eu não preciso passar pó. Por exemplo. Na minha pele. Fica super confortável. Super sequinha. Sem repuxar. Eu acho assim. Maravilhosa. Você consegue construir camadas. Em primeiro lugar. Eu já dei um spoiler. É a base hidratante. A proposta dela é a seguinte. É uma base cremosa. Que pra mim. Na verdade. É mais fluida do que cremosa. Que vocês podem ver aí. Ela escorre né. Eu adoro essa textura inclusive. Tem cobertura média. Concordo. Projetada pra imitar a aparência natural da sua pele. Mas com hidratação extra. E brilho lindo. Totalmente. É totalmente isso. Aí diz também que essa forma é avançada. É ultra leve. Inspirável. Sem álcool vegano. Sem fragrância. Sem glúten. Sem parabéns. Sem talco. Esqueci de falar sobre a quantidade da base. Que é importante também. Tanto essa hidratante quanto a mate. Elas tem 30ml. Essa skin finite. Eu acho assim. Perfeita. É a que eu tô usando no rosto. Como vocês podem ver. Ela deixa esse acabamento. Que é um glow. Sem parecer que é oleoso. É só um vício ali na pele. Por exemplo. Eu estou com ela no rosto. Eu passei pó só na minha região aqui da olheira. É normalmente a maneira que eu faço. E deixei aqui natural. Deixei esse glowzinho. Sabe? Que dependendo do dia. Eu não gosto. Depende. Se tiver muito calor. Aí eu prefiro com essa base. Passar um pó fininho no rosto todo. É uma base que eu posso usar em qualquer momento. De dia, de noite. Independente da ocasião. Até porque ela constrói camadas também. Não craquela. Que pra mim é o mais importante. Principalmente nas regiões aqui. Pra mim é mais difícil. É olheira ao redor do nariz. E marcar aqui. Sabe? Ela não marca o meu bigode chinês que eu tenho aqui. Fica muito confortável. Na verdade. Todas essas bases que eu mostrei aí da Shiglan. Tirando a em pó. E não sinto nada no rosto. Eu posso falar um defeito dela. Que ela infelizmente transfere um pouco. Mas como vocês viram. A proposta da marca pra essa base. Não é dizendo que ela é prova d'água. Não é dizendo que ela é intransferível. Tá? Então é esse truquezinho que você tem que olhar. Normalmente. Como eu falei antes. Com bases hidratantes. Acabamento mais glowzinho. Normalmente ela vai transferir. Só que essa daqui transfere muito menos. Do que essa embalme. A embalme. Ela praticamente sai da sua pele. Sabe? Essa aqui não. Ela tem uma transferência muito pouca. E é tão suave que eu consigo usar. E me sentir confortável com ela. Mesmo sabendo que ela pode transferir um pouquinho aí. O que eu quero que ela mantenha na minha pele. Sem fácil transferência. É usar um pozinho bem fininho no rosto todo. É isso tudo que eu tenho pra falar. De coisas boas e ruins. Esse é o meu top 4. Espero que eu tenha te ajudado. E tu manda esse vídeo pra sua amiga, tá? Não seja egoísta. Obrigada. Beijo.